Aí, é mais um, é o culpado na cena Acho que cobra tá querendo dar de graça Ela tentou, foi me culpar, mas descobriu eu não sou culpado Eu sou o canote que te fode pra caralho Nunca prometi amor, elas que querem compromisso Tem culpa eu, sim, meu pau pra ela é vencer Tento dia todo, tenta sentar todo dia Dá uma sentadinha por menor Dá uma sentadinha por menor Tento dia todo, tenta sentar todo dia Dá uma sentadinha por menor Dá uma sentadinha por menor Tento dia, tenta o dia todo, tenta sentar todo dia Dá uma novinha malvada viajar na sentadinha Tento dia, tenta o dia todo Tento dia todo, tenta o dia todo Dá uma novinha malvada viajar na sentadinha É o Lucas Single Lucas Single, deixa eu ser tua cachorro, vai Tento dia todo, tenta o dia Elas tentou, foi me culpar, mas descobriu eu não sou culpado Eu sou o canote que te fode pra caralho Nunca prometi amor, elas que querem compromisso Tem culpa eu, se meu pau pra ela é vencer Tento dia todo, tenta sentar todo dia Dá uma novinha malvada viajar na sentadinha Tento dia todo, tenta sentar todo dia Dá uma novinha malvada viajar na sentadinha Dá uma sentadinha por menor Dá uma sentadinha por menor Tento dia, tenta o dia todo Tento dia todo, tenta, 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 tenta todo dia É, é, dá uma sentadinha por menor Dá uma sentadinha por menor Tento dia, tenta o dia todo Quem senta todo dia Dá o novinha malvada viajar na sentadinha Tento dia, tento dia todo Quem senta todo dia Dá o novinha malvada viajar na sentadinha